A agência bancária é da rede privada. Na área de autoatendimento, um amontoado de pessoas, principalmente idosos, formando enormes filas para os caixas eletrônicos e para o atendimento pessoal dentro da agência. Este cadeirante tinha dificuldades para se locomover. Clientes reclamam do atendimento. Tem gente que veio de municípios distantes, como o seu Itamar, da cidade de Lima Campos. Não atendeu ninguém ontem. Disse que está com três dias que não atende gente. Inclusive, ontem foi um do dia. Fiquemos aí até três horas da tarde. Um mundo de gente é isso. Os carros fortes chegam aqui para abatecer e eles mandaram embora. Nós fomos de Lima Campos e viemos só gastar dinheiro à toa. Chegamos aí e fiquemos à toa. Eles mentiram, dizendo, não, vamos dar mais um tempo que eu acho que daqui a uma hora volta, volta e nada. Este senhor acompanhava o irmão para o saque do benefício. Eu vim hoje de manhã, aí a moça foi tirar, só tem 160 no dinheiro. Aí eu vim agora para verificar como é isso, como é que vai ficar. Na praça em frente ao banco, uma senhora recebia atendimento do SAMU após desmaio no interior da agência. A acompanhante não quis gravar a entrevista. Este homem acompanhava a avó, que tentava receber o benefício. Meu nome é Alain, moro em São Paulo. Essa é minha avó, Mundica. Acabou indo para São Paulo porque foi ela e meu avô, mas caso meu avô morreu. Aí chegamos ontem aqui em Caxias e viemos receber a aposentadoria dela, mas chegamos aqui e estava uma complicação para tirar o dinheiro dela. Aí deixamos para resolver hoje. Viemos hoje e está esse inferno. Então calor demais aí dentro. Mas Deus é bom, está abençoando nós e estamos pedindo a Deus que saia esse dinheiro dela, porque eu estou pedindo para voltar para São Paulo porque eu larguei mulher e filho lá. Tentamos conversar com a gerência do banco, mas não fomos atendidos.